Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com algumas dicas para os jogos do meio de semana. Tem Champions League e tem muita Copa do Brasil, então bora conferir essas partidas aí. Primeiro jogo da lista, pessoal, a gente vai justamente para o jogo da Champions League. O Shakhtar Donetsk recebe o Monaco pelo jogo de volta da classificatória da Champions League. Lembrando que o jogo de ida foi 1x0 para o Shakhtar lá na França. E para essa partida aqui o Monaco veio um pouquinho mais favorito, com 39% de chance de sair do vitorioso, 27% empate e 32% para o Shakhtar. Mais de 1,5 gols muito provável, com 74%, mais de 2,5 gols, 49% para ambas marcarem 54% a cotação aqui. O Odds, 2,95% para o Shakhtar, 3,50% empate e 2,40% para o Monaco favorito para essa partida. Nas últimas 6 partidas do Shakhtar, 5 vitórias e 1 rota, média de gols 1,83% por partida. Do lado do Monaco, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, tá? Na Champions League aqui nas últimas partidas, 3 partidas do Shakhtar, 5 gols marcados, 2 sofridos, 3 vitórias. Então o Shakhtar 100% na competição aí. Do lado do Monaco, 3 partidas, 5 gols marcados, 2,40%, mesma coisa. 2 vitórias e 1 derrota, a única derrota justamente contra o Shakhtar Donetsk. Aqui no retrospecto do Shakhtar, 2 vitórias, né? Uma contra o Odessa e a outra contra o Monaco. Depois duas vitórias novamente, uma contra o Metaliste e a outra contra o Gennick. E a derrota veio contra o Oleksandria, por 2 a 1. Do lado do Monaco, 3 derrotas seguidas. Derrota para o Lens, derrota para o Shakhtar e derrota contra o Lorient. Vitória contra o Esparta Praga, empate contra o Nantes, tá? O Red to Red no confronto direto, dois registros aqui. O mais recente foi na semana passada, Monaco e Shakhtar. O Shakhtar ganhou. E antes disso, lá em 2015, 3 a 0 para o Shakhtar. Então faz muito tempo que o Monaco não ganha do Shakhtar. E para essa partida a gente vai com o Shakhtar ou empate. Apesar do favoritismo do Monaco, o Shakhtar está muito bem aí nessa classificatória de Champions. Então acredito que empate ou vitória do Shakhtar, tá? E pela média de gols também, 1,86 por partida e 1 por partida do lado do Monaco. Acredito que mais de 1,5 gols para a primeira partida da lista. Saindo da Europa, pessoal, a gente vem para o Brasil acompanhar a Copa mais famosa do país. A Copa do Brasil, quartas de final. E o Atlético Paranaense recebe o Santos às 19h, dia 25 de agosto. O Atlético Paranaense, nas últimas seis partidas, não vem. Tem uma vitória, um empate e quatro derrotas. Uma média de 1,17 gols por partida. E o Santos também não vem muito bem nas últimas seis partidas. Uma vitória, três empates e duas derrotas. Uma média mais baixa de gols aí, 0,83. O Atlético Paranaense disputou quatro partidas nessa Copa do Brasil. Marcou seis gols, sofreu quatro. Ganhou duas, empatou duas e não perdeu nenhuma. O Santos jogou quatro vezes. Marcou sete gols, sofreu dois. Três vitórias e uma derrota. Tá nos duelos aí recentes. O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians. Ganhou da LDU. Perdeu para o Cuiabá. Perdeu para o São Paulo. E empatou com o Atlético Goianiense. Do lado do Santos, empate contra o Internacional. Derrota contra o Libertá. Empate contra o Fortaleza. Vitória contra o Libertá. Empate contra o Corinthians. Derrota para o Júlia Zeirense. E vitória contra a Acha. Um confronto direto. Essas equipes se enfrentaram algumas vezes aí nos confrontos recentes. O mais recente, no dia 6 de julho de 2020. Vitória do Santos por 2x1. Depois, lá em 2020, vitória do Atlético Paranaense por 1x0. Ainda em 2020, só que em agosto, vitória do Santos por 3x1. Em 2019, vitória do Atlético Paranaense. Então, muito bem equilibrado aí para essa partida. O Atlético Paranaense não vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas, na Sul-Americana, se saiu muito bem. Então, eu acredito que o Atlético Paranaense vá focar nesses campeonatos de eliminatórias. Das Copas do Brasil Sul-Americano. Eu acredito que para essa partida, o Atlético Paranaense venha como favorito contra o Santos. Vitória do Atlético Paranaense. Ou empate. E menos de 2,5 gols para essa partida, pela média baixa dos times. O Atlético Paranaense tem uma média de 1,17. E o Santos, 0,83. Então, para essa partida, o Atlético Paranaense, um pouquinho mais favorito. Mas, uma partida sem muitos gols. Seguimos nas quartas, pessoal, da Copa do Brasil. Agora, o Grêmio recebe o Flamengo um pouquinho mais tarde, às 21h30. Mas, no mesmo dia, 25 de agosto, um jogão bate. Um duelo de gigantes. O Grêmio, gigante do Sul. O Flamengo, gigante do Rio de Janeiro. Nas últimas seis partidas do Grêmio, quatro vitórias e duas derrotas. O Grêmio conseguiu se sair um pouquinho melhor recentemente. Porque, antes, não estava muito bem. E o Flamengo, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Na Copa do Brasil, a gente tem aqui quatro partidas para o Grêmio. Seis gols marcados, nenhum gol sofrido. Três vitórias e um empate. Do lado do Flamengo, quatro partidas sofridas. Dez gols marcados, nenhum gol sofrido. Quatro vitórias e nenhuma derrota. Então, os dois times, muito bem. Mas aí, dá para ver que o Flamengo está um pouquinho melhor que o Grêmio. Nas últimas partidas do Grêmio, vitória contra o Bahia. Vitória contra o Cuiabá. Derrota contra o São Paulo. Vitória contra a Chape. E vitória contra o Vitória. Do lado, o Flamengo empate contra o Ceará. Vitória contra o Olímpico por 5x1. Vitória contra o Sport por 2x0. Vitória contra o Olímpico por 4x1. E derrota para o Internacional por 4x0. Um jogo que saiu da curva aí, né? Saiu um pouco do controle do Renato Gaúcho. No head-to-head aí, no confronto direto. 28 de janeiro de 2021. As equipes se enfrentaram. Vitória do Flamengo 4x2. Depois vem o empate. Vitória do Flamengo em 2019. Vitória do Flamengo também em 2019 por 5x0. Empate em 2019. Ainda em 2019, só que em 10 de agosto. Vitória do Flamengo por 3x1. Em 2018, vitória do Flamengo por 2x0. Então, no retrospecto, o Flamengo muito superior. Na Copa do Brasil, o Flamengo está muito bem. Mesmo jogando fora de casa, a gente vai no favoritismo do Flamengo, no time carioca. Então, deve sair aí uma vitória do Flamengo ou um empate em mais de 1,5 gols pela média alta aqui, né? O Flamengo tem 2,17 por partida e o Grêmio 1,17. Muito provavelmente um 2x1 para o Flamengo aí, quem sabe? Então, o Flamengo favorito para essa partida. Ainda pelas quartas, pessoal, no mesmo horário, 21h30, no dia 25 de agosto, São Paulo e Fortaleza se enfrentam pelas quartas da Copa do Brasil. No retrospecto aí do São Paulo, nas últimas 6 partidas, a equipe vem até que bem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Do lado, Fortaleza, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A média de gols aí não tão alta, né? O Fortaleza um pouquinho melhor na média de gols, mas nada tão diferente assim. São Paulo disputou 2 partidas a menos, né? Que o Fortaleza na Copa do Brasil, das 4 partidas que disputou, 15 gols marcados, 5 sofridos, 3 vitórias e 1 derrota. Do lado, o Fortaleza foram 6 partidas, 9 gols marcados e 2 sofridos. 5 vitórias e 1 empate para o Fortaleza nessa Copa do Brasil. No retrospecto aí, o São Paulo venceu o esporte na partida mais recente, perdeu para o Palmeiras na Libertadores por 3 a 0, ganhou do Grêmio por 2 a 1, empatou contra o Palmeiras por 1 a 1 na Libertadores também, venceu o Atlético Paranaense e venceu o Vasco da Gama. Do lado, o Fortaleza, o empate contra o Juventude, empate contra o Santos, vitória contra o Palmeiras por 3 a 2, vitória contra o CRB por 1 a 0, derrota para o Ceará por 3 a 1 e vitória contra o CRB por 2 a 1. No hat-to-hat, no confronto direto, essas partidas se enfrentaram algumas vezes, a mais recente, 17 de julho de 2021, vitória do Fortaleza jogando fora de casa. Em 2020, vitória do São Paulo por 3 a 2. Em 2020, também empates, que foi decidido nos pênaltes, 10 a 9 para o São Paulo. Em 2023, a 3 novamente, 13 de agosto de 2020, vitória do São Paulo, em 2019, vitória do São Paulo, maio, vitória do São Paulo. Em 2006, empate por 1 a 1. Para essa partida aqui, é muito provável que saia aí um empate, tá? O São Paulo não é mais favorito que o Fortaleza, mesmo jogando em casa, o Fortaleza vem muito bem, foi o que eu falei. O Fortaleza, eu acho que tem a mesma mentalidade que o Atlético Paranense, vai focar nessas competições de mata-mata, como, por exemplo, a Copa do Brasil, né? Então, acredito que o Fortaleza vem com força total, né? O Fortaleza tá bem encaixado pra esse ano. Então, acredito que aí um empate ou vitória do Fortaleza. Vamos arriscar na vitória do Fortaleza. E mais de 1,5 gols pela média aí do São Paulo, né? Na Copa do Brasil, né? E a média do Fortaleza também nas partidas recentes. 1,50 pro Fortaleza, 1,33 pro São Paulo. Provavelmente, dois gols pra essa partida, quem sabe um 1 a 1, ou até um 2 a 1 para o Fortaleza. Pra última partida da lista, pessoal, a gente vai ter uma prévia no dia que gravo, né? Essa segunda-feira. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas não vamos avaliar essa partida. Vamos avaliar a partida de quinta-feira, 26 de agosto, às 20h30, Copa do Brasil, quartas de final. O Fluminense também recebe o Atlético Mineiro. Vamos falar dessa partida da Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira, à noite. E o Atlético Mineiro vem um pouco mais favorito pra essa partida, com 44% de chance de vitória, 31% empate, 24% para o Fluminense. Mais de 1,5 gols, 68%, mais de 2,5 gols, 37%. E para ambas marcarem, 44%. A votação aqui, ou pode para o Fluminense, 3,70. Um empate, 2,90. Vitória do Atlético Mineiro, 2,05. Nas últimas 6 partidas aí do Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A média de 1,50 gols por partida. Do lado do Atlético Mineiro, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Média de gols, 1,80. Fluminense, nessa Copa do Brasil, disputou 4 partidas, marcou 7 gols e sofreu 4 gols. Ganhou 2 e perdeu 2. Do lado do Atlético Mineiro, 4 partidas também disputadas, 7 gols marcados, 3 sofridos, 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. No retrospecto aí das duas equipes, o Fluminense empatou com o Barcelona pela Libertadores, perdeu para o Internacional por 4 a 2, empatou com o Barcelona 2 a 2, perdeu para o América, ganhou do Serro por tempo. Do lado do Atlético Mineiro, vitória importantíssima contra o River, vitória contra o Palmeiras, vitória novamente contra o River, vitória contra o Juventude, e a derrota mais recente contra o Bahia por 2 a 1. No hat to hat, no confronto direto, muitos empates, as últimas três partidas foram três empates, 1,0 a 0 e 2,1. E a última vitória do Atlético Mineiro, em 2019, por 2 a 1. A vitória do Fluminense vem em 2018, vitória mais elástica, 10 de junho de 2018, 5 a 2 para o Atlético Mineiro. Essa partida aqui, a última partida que a gente avalia, é da Copa do Brasil. Acredito que o Atlético saia com a vitória, vem muito bem nos campeonatos, tá bem na Libertadores, tá bem no Brasileirão, tá bem na Copa do Brasil. Então acredito que o Atlético Mineiro saia com a vitória, mais de 1,5 gols para essa partida, porque o Fluminense tem 1,50 por partida, a média de 1,50, e o Atlético 1,83. Então Atlético favorito, e mais de 1,5 gols para a última partida da lista. Tchau! 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 Tchau!